Deixe que eu diga o que sinto Quando este mal me vem Me dê no velho que eu sou Mais velho que eu me vestir Me dê no velho que eu sou Mais velho que eu me vestir Houve alguém que me traçou E me fez viver a mim Guardo sonhos da criança Sonhos que nunca sonhei Guardo sonhos da criança Sonhos que nunca sonhei E já perdi toda a esperança A esperança que não achei E já perdi toda a esperança A esperança que não achei Mãe Deixe que eu diga o que sinto Quando este mal me vem Mãe Deixe que eu diga o que sinto Quando este mal me vem Eu vi paz e feira a escada Vi que nunca fomeu Eu vi paz e feira a escada Vi que nunca fomeu Ficou preso no silvado Na estrada Que Deus me tem Menino venho cansado Mas tu perdoa-me Menino venho cansado Mas tu perdoa-me Por que a gente não conhece É muito bom Se eu me soltar Mas tu perdoa-me Quanto acertá Para a gente não me vai E eu vi paz Mas tu perdoa-me A gente não me vai É muito bom É muito bom Nesse Deixa que eu diga o que sinto Quando este mar me vem Deixa que eu diga o que sinto Quando este mar me vem Deixa que eu diga o que sinto Quando este mar me vem Deixa que eu diga o que sinto Quando este mar me vem Deixa que eu diga o que sinto